A novela Louco Amor assinala um regresso à representação de uma cara que não é nada estranha. Luciana Abreu vai ser a nova protagonista da novela da TV. Junta-se assim a Fernanda Serrano e Nicola Obreina, entre outros grandes nomes da representação nacional, no enredo escrito por José Martín. Ação! Com um novo visual, os cabelos pretos ajudam a criar a personagem. Em Louco Amor, Luciana Abreu é Rita Rolo, uma imigrante que tenta o sucesso profissional na Broadway. Luciana junta assim as suas duas grandes paixões, representar e cantar. É um bocadinho assustador, porque estive parada bastante tempo no campo da representação. Estou com grandes nomes. Estou a conversar com grandes nomes, grandes atores. Luciana faz agora parte de um elenco de luxo com Fernanda Serrano, Nicola Obreina, Ruiz Esparteiro e muitos outros nomes que garantem o sucesso da história de José Martínio. Se o amor é o tema da novela, ele não pode faltar a Rita Rolo, que se apaixona pela personagem interpretada por José Carlos Pereira. Uma pessoa bastante afável, simpática, acessível, como profissional. Acho que até algumas provas dadas, para além de ter uma voz fabulosa, não é? Mas as cenas estão a correr muito bem e a vizinha se tem que ir para a frente. Haja uma maior interação entre os dois personagens, entre o Duarte e a Rita Rolo, personagem da Luciana Abreu. Mas tem todos os ingredientes da novela. Os ingredientes certos para agitar a novela em horário nobre, da TVI.